Eu postei desse kitzinho super legal que tem bloquinho adesivo transparente, marcador de páginas e marca texto em fita, né? Grifa texto em fita, que eu vou falar um pouquinho mais desse item do kit para vocês. Cada coluninha vem com 20 folhas, então como são quatro cores, tem 40 folhas de cada cor. Ela é praticamente 100% autocolante, só um pedacinho aqui na lateral, que eu acho que é basicamente o tamanho do meu dedo aqui, um centímetro, não cola. Acho que justamente para você conseguir retirar com facilidade. E o que eu achei legal? Como a ideia dele é utilizar para grifar textos, ressaltar informações, não vai manchar o teu papel. Como é uma fitinha bem extensa, dá para realmente grifar uma linha extensa ou até dá para repartir, utilizar pedacinhos menores. e não tem risco de rasgar a folha. E tem muito legal, que com certeza deixa muito mais prático quem utiliza a marca texto. E também vieram pedir se esse kit vai estar presente nas nossas piscinas surpresas. Sim pessoal, já vamos adicionar ele na piscina de 100 reais. E tem super legal e claro, novidade tem que estar na piscina. E aí E aí E aí E aí